A TV Chapada apurou que entre os dias 30 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022 a unidade de pronto atendimento, a UPA de Chapada dos Guimarães, realizou 857 consultas médicas que resultaram em 1.194 procedimentos como medicação, exames de covid, exames complementares, raio-x, entre outros. Um dado muito importante é que destes atendimentos, 42 foram em decorrência de sintomas da gripe. No fim de semana de Natal, conforme já informado pela Secretaria Municipal de Saúde, mais de 200 pessoas foram atendidas por dia com sintomas da nova variante da influenza, a H3N2. O temor de parte da população de Chapada, que foi contra a realização de uma grande festa da virada, era justamente o aumento da circulação de vírus oportunistas, que adoram uma aglomeração. Segundo a Polícia Militar, mais de 30 mil pessoas circularam por Chapada dos Guimarães nesse fim de semana do Réveillon. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.